Olha aí, sejam bem-vindos à aula. Nós estamos aqui gravando uma aula onde nós iremos resolver dois exercícios sobre a equação de Gauss, que faz parte do estudo dos espelhos côncavos e convexos. Nesse exercício 1, ele comenta que um garoto de 1,5 metros de altura coloca-se sobre o eixo principal de um espelho côncavo, cujo foco está a 5 metros do vértice. A distância entre o menino e o espelho é de 3 metros. Determine a posição, a natureza e a altura da imagem conjugada do garoto por esse espelho. Olha aqui, nesse exercício a gente tem que o objeto, ele falou o garoto, tem 1,5 metros de altura, então o O, que é o que a gente conhece das equações, ele tem 1,5 metros. Coloca-se sobre o eixo principal, o espelho é côncavo, que ele fala, cujo foco está a 5 metros. Então a distância focal é 5 metros. A distância entre o menino e o espelho, ou seja, a distância do objeto ao espelho, que é o P, é de 3 metros. E ele pede para a gente determinar o P', que é a distância da imagem ao espelho, ou seja, de onde a imagem está, e também o I, que é a altura da imagem. Assim como a natureza. A natureza a gente vai dizer se a imagem é direita, investida, virtual ou real. É isso aí que a gente tem que dizer, né? Então vamos lá. Olha aí, pessoal, para eu calcular no primeiro momento o valor de P', a gente vai lembrar da equação de Gauss, né? Já que eu não posso usar aquela outra, essa outra que eu estou falando, é essa daqui, né? Em que nós temos o I sobre o O, igual a menos P' sobre o P. Ok. Não posso simplesmente usar ela porque eu não tenho o valor de I também. Então, por isso que nós vamos a equação de Gauss, que é essa daqui, né? No caso, eu ia fazer a outra, mas já eu mostro. 1 sobre o F é igual a 1 sobre o P, mais o 1 sobre o P', que é F, tá bom? Esse valor aqui é F. Mas aí, pessoal, de uma forma mais simples, para simplificar nossas contas, nós podemos usar uma outra que eu já mostrei a vocês, que é a equação do produto pela soma, que, no caso, é essa daqui. O F igual a P mais, ou vezes, né? No caso, P' sobre o P mais o P'. Posso usar tanto essa quanto essa, mas essa aqui vai ser melhor e vai facilitar nossos cálculos. Então, eu quero descobrir o P', né? Lembrando que o F eu já tenho, que ele falou que é 5. Nessa questão tem uma informação também muito importante, que tudo que está aqui está em metros. Então, a gente não vai mexer e a informação final nós vamos encontrar também em metros. Então, o meu P, ele falou que era igual a 3, vezes o P' a gente não tem, sobre o P também 3, mais o P' também, repito. Quando chegou nesse momento, a gente vai multiplicar o 3 P' por um número que está aqui embaixo, acho que esse número é o 1, e o 5 multiplicando tanto o 3 quanto o P'. Então, no primeiro momento aí, 3 P' vezes o 1 é o próprio 3 P', igual 5 vezes o 3 da 15, mais 5 vezes o P' é 5 P'. Esse 5 P' a gente vai passar ele para esse lado, né? Que é para deixar somente letras de um lado e número do outro. Como ele está positivo, ele vai passar para esse lado negativo. 5 P' igual a 15. Aqui, a diferença fica negativo, menos 2 P', né? O sinal do maior é igual a 15. E aí, o nosso P' vai ser igual... Esse valor que está multiplicando, né? Ele vai passar dividindo, mas eu já posso passar ele com o sinal, para ajudar e facilitá-lo. Então, menos 15 sobre 2. O sinal acompanhou. Então, no final, né? Nós encontramos aí menos 7,5 metros. Isso aqui é o valor final. É, observe, né? Que já podemos responder um dos questionamentos que ele perguntou lá sobre a imagem. A natureza dela. Como o P' é negativo, né? A imagem, ela tende a ser uma imagem virtual. Olha aí. Como o P' é negativo, a imagem virtual. Para você responder isso aqui, basta lembrar daquela conversão de sinais, né? Que a gente já fez. Se o P' é negativo, a imagem virtual. Se o P' é positivo, a imagem real. Nesse caso, ela será virtual. E falta descobrir o valor do I, né? O valor do I, agora a gente pode vir para cá, ó. Agora sim, eu posso utilizar essa forma. Então, nós temos agora o I sobre o O. O O, ele falou que era 1,5. Igual o menos P', só que aqui também é menos, né? Então, menos com menos, isso vai dar mais. Então, vai ficar o próprio 7,5. Sobre o P, que é 3. Olha aí. Fazendo aí a divisão, eu posso dividir, né? O 7,5 por 3, que vai dar 2,5. E chegou nesse momento, eu multiplico. Repete o I. 1,5 vezes 2,5. Isso aqui vai dar 3,75. Vai dar 3,75 metros. Nesse caso aqui, pessoal, a imagem, ela é positiva. Se ela é positiva, né? A gente já pode responder a outra parte. Ela é virtual aqui, no caso. E aqui, como ela é positiva, ela vai ser uma imagem direita. Ou seja, ela está na mesma proporção do objeto, né? E outra coisa. Observe o tamanho da imagem. O tamanho da imagem era 1,5. O tamanho do objeto era 1,5. E da imagem, 3,75. Então, além de ela ser direita, ela é maior do que o objeto. Tá certo? Então, esse foi o exemplo primeiro. Vamos ver o segundo, né? No segundo, pessoal, nós temos aqui a seguinte situação também, né? Na frente de um espelho esférico, convexo. Ele diz que o espelho é convexo, né? Sobre o seu eixo principal e a 2 metros de seu verso, é colocado um vaso de 50 centímetros de altura. Observa-se que a imagem do vaso fica atrás do espelho e é reduzida à metade da altura do vaso. Determine a posição da imagem do vaso e a distância focal do espelho. Ó, pessoal, nesse caso aqui, as informações são o seguinte, né? Na frente do espelho é colocado o vaso a 2 metros. Então, essa informação é para nós o P. A distância do objeto até o espelho é 2 metros. É colocado um vaso de 50 centímetros de altura. A altura do objeto é 50 centímetros. Observa-se que a imagem do vaso fica atrás do espelho e é reduzida à metade da altura. Olha aí, informação importante, né? Se ela é metade da altura, então, nós já temos reduzida à metade da altura do vaso, né? Então, nós temos a altura da imagem. Olha aí. Se o vaso é 50 centímetros e a imagem é reduzida à metade, então, a imagem tem 25 centímetros de altura. Não é isso? Essa informação é muito importante que a gente precisa. E aí, determine a posição da imagem do vaso. Olha, observe que nessa questão ela vai ficar simples, porque nós podemos utilizar isso. menos o P' sobre o P. Por que eu posso agora utilizar ela, né? Diferente da questão anterior. Porque nessa daqui, ó, eu tenho o I, tenho o O e tenho o P. Então, só o resto descobrir o P', né? E aí, pessoal, nós temos aqui o seguinte. O I valendo aí 25. O O valendo 50. O menos P', eu repito, sobre o P, que é 2. Só que agora tem um detalhe, né? Que aqui é 2 metros, e porém, todas as outras estavam em centímetros. Então, eu não posso usar metros e centímetros. Então, eu vou transformar esses 2 metros em centímetros. Lembrando que 1 metro é 100 centímetros, então, 2 metros serão 200 centímetros. Posso cortar aqui o zero, né? Juntamente com o zero. Mas eu posso também dividir. 25 por 50 dá 0,5. Igual ao menos P' sobre o 200. Vou continuar aqui abaixo. Chegou aqui, eu vou multiplicar. O menos P' eu repito, já que ele está sozinho aí, né? E aqui embaixo tem 1. 200 vezes 0,5. Isso aqui é 100. A gente vai trocar o sinal. Vou passar o sinal negativo para cá. Ou, pelo menos, multiplicar por menos 1, nos dois lados. Então, o P' fica positivo e o 100 fica negativo. A imagem, ela é virtual, né? E só pode ser virtual, porque o espelho é convexo. Ele falou no começo da questão. E lembrando que o espelho é convexo, ele só forma imagens virtuais, né? No segundo momento, nós temos que descobrir a distância focal. A distância focal, agora você vai lembrar da única forma, que é o produto pela soma. P vezes o P' sobre o P mais o P'. Não esqueça o valor negativo, né? Então, a distância focal, o P é 2 metros, ou seja, 200 centímetros, vezes o P', ele é negativo. Então, aqui vai ficar menos o 100, multiplicando. Sobre o P, o P, opa, desculpa, o P é 200, né? 200. Aqui é mais, né, pessoal? Porém, como aqui é menos, ó, esse mais com menos vai ficar menos 100. Então, em vez de uma soma, uma subtração. O F igual a 200 vezes 100 negativo. Isso aí vai dar 20 mil, né? Negativo. Então, você pode multiplicar o 2 vezes 1 e repetir 4 zeros. Então, 20 mil sobre 200 menos o 100. Isso é 100 positivo, né? Você pode cancelar aqui 2 zeros. Então, a sua distância focal fica igual a menos 200 centímetros. De novo, né? Por que que deu negativo a distância focal? Porque o espelho, ele falou lá na questão, é um espelho convexo. E toda vida que a distância focal é negativa, o espelho é convexo. Então, pronto, pessoal. Essa foi a nossa aula, né? Dois exercícios básicos. Espero ter ajudado e bons estudos.